A gente fala agora sobre um projeto de lei que atinge em cheio trabalhadores no campo. Tramita na Câmara dos Deputados uma proposta do deputado ruralista de o seu esperafico do Partido Progressista no Paraná que visa patentear sementes. Projeto que se aprovado vai proibir agricultores de produzir, distribuir e armazenar sementes. Quem tem mais detalhes sobre essa proposta é o nosso comentarista político José Lopes Feijó. Este projeto interessa diretamente as grandes empresas do setor, as grandes multinacionais que normalmente tem as suas matrizes fora do Brasil. Hoje os agricultores podem armazenar sementes, selecionar, trocar essas sementes. A partir da aprovação deste projeto, isso não será mais possível, pois fica garantido que todos os agricultores que utilizarem essas sementes terão que pagar royalties às empresas fornecedoras. Depois de entregar a nossa soberania sobre energia, petróleo, energia elétrica, sobre as terras, entregar as nossas riquezas, agora querem entregar também a nossa soberania alimentar, colocando em risco o direito da população brasileira comer. Amém.